Programa Evidência, oferecimento, Edessa, crescendo junto com você. Voz Embalagens, Colatina, Centro e São Silvano. Ei gente, meu nome é Mariana, estou aqui tomando conta do Programa Evidência para a Elisângela. É claro, porque é dia das crianças. Quando eu crescer, eu quero ser veterinária ou modelo. Modelo é porque curto muito a moda e veterinária, porque acho muito bom ter animais por perto. Agora vamos ver o que os meus amigos acham? Quando eu crescer, eu quero ser veterinária, porque eu quero ser cuidadora dos bichinhos. Eu quero ser médica, porque eu quero cuidar dos meus pais, dos meus amigos e das outras pessoas que eu amo. Eu quero ser pediatra, gosto de criança e eu quero cuidar delas. Quando eu crescer, eu quero ser bombeiro, porque salva muitas vidas. Viram só que gatinha que está aqui me ajudando a apresentar o Programa Evidência? Pois é, dia das crianças e nada melhor que ter, né? Esses seres que nos encantam, que nos enchem de alegria todos os dias, pertinho da gente, nesta data tão especial. E agora eu queria perguntar uma coisinha para a Mariana. Mariana, você já fez muita cartinha para os seus pais? Já, já fiz bastante, já. Por que que vocês crianças sempre fazem, né? Alguns desenhos, pinturas, escrevem algumas frases, o Eu Te Amo tradicional e tão envolvente, tão encantador? É para mostrar o amor que a gente tem por nossos pais. E vocês têm muitos em casa? Seu pai e sua mãe guardam todos? Uhum. E será que tem mais pai e mais mãe que guardam, você acha? Eu acho. Muitas pessoas já falam que a criança é o melhor presente de Deus. Pois é. Então, por isso, eu acho que eles guardam sim. Pois é. Será que muita gente guarda? Eu guardo as minhas. E você guarda? Vamos saber, então, o que uma mãe pensa a respeito? Antes mesmo de ter o nome, E abrir os meus olhinhos Ou alguém ver o meu rostinho Emoção, alegria, amor, brilho no olhar, tudo isso e muito mais as crianças despertam nos adultos. E é claro, nos papais e mamães babões também despertam muitos sentimentos, principalmente na época da escola, que eles chegam sempre em casa com algum presentinho especial. E é por isso que nós vamos falar desses presentinhos. Eu estou com uma dessas mães babonas aqui comigo, Lourença. Como é receber, né? Nessa fase mágica da escola, nessa fase mágica que a criança sempre traz essa emoção pra gente. Esses presentinhos, esses eu te amo. Elisângela, é maravilhoso demais, né? Porque quando eles começam a escrever, eles começam já a demonstrar interesse por escrever alguma coisa pra família, pra mãe. E como a Esther sempre foi muito carinhosa, sempre gostou muito de escrever, sempre gostou muito de pintar, ela não podia ter um tempo ocioso que ela fazia cartas e mais cartas. Então muitas vezes a gente chegava da rua e tinha cartinha pregada nas paredes, em cima da cama. Então é bom demais, eu guardo tudo, né? Tem muito mais ainda guardado, é muito legal. Pois é, não são todos os pais, mas eu acho que a maioria guarda, né? Eu, por exemplo, também tenho caixas na minha casa. Do meu mais velho e agora já do meu mais novo. E você já vai começar a viver isso agora com a Isa, né? A Esther já tá com 13 anos, mas você tem lá todo o seu arquivo e a Isa já tá começando. Sim, a Isa já tá começando. Eu sempre gosto de fazer um baú, eu falo que é um baú do tempo, né? Uma cápsula do tempo e guardo tudo ali. Guardo o primeiro uniforme, o primeiro sapatinho, guardo as cartinhas da escola, porque eu acho muito legal. É uma coisa que lá na frente elas vão olhar e vão lembrar da infância e maravilhosa que elas tiveram, né? E tem alguma dessas cartinhas assim que te marcou, que foi mais engraçada, que vocês têm uma lembrança mais especial? Tem essa que a gente tava lendo, que quando você ligou que você queria fazer a gravação com a gente, a gente tava até tudo guardado, a gente nem lembrava mais. E aí quando eu abri essa cartinha eu achei muito legal, porque ela colocou Mãe, você é a melhor mãe do mundo, porque você sabe costurar, bordar, tricotar e é muito doida. Olha só, Mãe, você é muito doida e muito engraçada. E eu falei, olha, eu nem lembrava disso mais. Então na cartinha tá a sinceridade deles, né? Como eles veem o pai, como eles veem a mãe, então é muito legal isso. Pois é, eles mostram a inocência, mostram a doçura e provam pra gente a cada dia do quanto são especiais. É muito legal, Elisângela, essa manifestação de carinho que através das cartinhas é uma coisa que a gente guarda pro resto da vida, né? Pois é, e nesse momento então foi até bom, né? Eu ter te ligado, que aí você recordou essas emoções. Muito bom, muito. Nós ficamos olhando as diversas cartinhas que ela escreve, às vezes ela recorta alguma coisa, como essa aqui, e ela bota balõezinhos assim de falas, como se eles fossem alguém da família falando sobre a mãe, sobre o pai. Muito legal, muito bom reviver isso. Pois é, seja um bonequinho, com uns bracinhos fininhos, um desenho meio que, até estranho às vezes, né? Seja um coração, seja um eu te amo, as crianças sempre realmente mexem com a gente, mexem com nossas emoções e nos proporcionam essa alegria, esse amor assim que a gente realmente não consegue medir. Qual a mensagem que você deixa pra todas as crianças que estão nos assistindo e claro, pras suas, né? É, pras crianças é que elas vivem o máximo a infância, né? Porque a infância é a melhor fase da vida da gente. E pros pais, que tentem proporcionar às crianças uma infância mais feliz, deixem aproveitar, deixem curtir. Porque, como eu digo sempre pra minha esté, se a gente viver 80 anos, a gente só tem 10 de infância, então é muito pouco. E quanto mais a gente prolongar, eu acho que mais a gente terá satisfação quando a gente for adulto, mais a gente terá equilíbrio, nós seremos adultos equilibrados, adultos que vivenciaram uma época maravilhosa, bem vivida, né? Pois é, gente, é isso. Feliz Dia das Crianças, pra todas as crianças, pras filhinhas da nossa querida Loureça, pro seu filho, pra sua filha e vamos deixar eles realmente serem crianças, vamos brincar, vamos sentar no chão, vamos guardar tantas recordações e o mais importante, amá-los muito. Eu sou o milagre da vida, milagre da criação, com Deus sim eu quero crescer, pois Ele quem me fez nascer. É muito bom ser criança, agradeço muito a Jesus por ter me posto no mundo. Um beijo pra todas as crianças que estiverem assistindo agora o Evidência, e um feliz Dia das Crianças pra vocês. Agora vamos ver um monte de fotinhas de crianças lindas, e depois do intervalo, a Elisângela volta. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo, com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando, Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco, uma vela branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grana, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo sereno, lindo e se a gente quiser, ele vai pousar. Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo, gira um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega num muro, e ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar, não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois com vida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela, ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela, de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, que descolorirá. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo, que descolorirá. Gira um simples compasso, num círculo eu faço o mundo que descolorirá. Gira um simples compasso, num círculo eu faço o mundo que descolorirá. Realte o que você tem de melhor, num espaço aconchegante, onde você encontra produtos de qualidade, com atendimento diferenciado. Isso somente no Espaço VIP Salão Estética, onde você é a estrela. Atravessa Túlio Margoto, número 9, no centro, próximo ao Bradesco. 3722-1977 Conforto, sabor e qualidade são apenas alguns dos ingredientes que fazem a Cantina Gaviorno ser o endereço perfeito para você que quer aproveitar o bom da vida. Pratos variados, horário diferenciado, entrega de marmitex no centro da cidade e ainda um buffet à sua disposição e o lugar ideal para você realizar sua festa. Ligue 3722-5994 e conheça nossos serviços. Cantina Gaviorno, Avenida Getúlio Vargas, centro de Colatina. Pensou em impressoras fiscais? Coldata. Pensou em servidores? Coldata. Pensou em computadores e notebook? Coldata. Pensou em câmeras de segurança? Coldata. Pensou serviços de informática para sua empresa? Coldata. Pensou em soluções confiáveis? Pensou Coldata. Coldata. 3200-7922. Ligue e solicite uma visita. Coldata. Rua Maurício Juliatti, 119, em São Silvano. Fique em dia com a sua saúde na Academia Oxigênio. Academia Oxigênio. Você e sua saúde em forma. Fique em informática. Fuse em contra.